Há 150 horas que estamos nesta agonia. Não estamos resistindo mais. As nossas forças estão acabando. A única coisa que está evitando o suicídio é a crença em Deus e a vontade de ver novamente os nossos filhos. Senta, que lá vem história. Saudações aeronáuticas! Tudo bem com você? Tudo bem. Pessoal, desculpa estar gravando de óculos escuros, mas eu estou com os curativos aqui e o olho está roxo por causa de uma cirurgia. Mas o canal não pode parar, então espero que compreendam. Não é falta de educação, tá? Esse é mais um vídeo oferecido por World of Tanks. Muito obrigado, Wargaming, por acreditar no canal. Sabe o que é melhor do World of Tanks? O jogo é grátis. É só clicar no link que está aí na descrição, baixar e começar a jogar. E se for o seu primeiro cadastro, esse link vai te dar de presente o tanque T-127, 7 dias de acesso premium e 500 gold. Quem não gosta de um dinheirinho, né? Tá bom ou quer mais? Quer mais, né? Então ganha também uma vaga na garagem. Agora deixa eu te contar um segredo. Para o pessoal do exército brasileiro, você chama carro de combate, tá? Tanque eles não gostam muito não, mas o nome vem do inglês, então tá valendo. World of Tanks é o jogo para você se divertir em batalhas épicas e situações inusitadas. É só clicar nesse link daqui do canal para ganhar todos esses presentes que eu falei. E eu já falei que o jogo é de graça, né? A história de hoje é diferente das histórias que eu normalmente conto. É uma história triste e difícil de contar. Aí um dia, já faz alguns anos, encontrei num restaurante do aeroporto, aqui em Guarulhos, o Ednilson Marques, um fã do canal, que disse que tinha um exemplar do livro sobre a história que a gente vai contar hoje. Autografado pelo autor, que faleceu em 2015 e que gostaria de me presentear e ver a história aqui no canal. Demorou, mas eu resolvi contar da minha maneira para que cada um reflita da maneira que quiser sobre o acontecido e as tragédias que envolvem famílias e façam disso o aprendizado que for bom para a sua vida. Era agosto de 1960. Milton Terra Verde, de apenas 26 anos, convidou o cunhado, Antônio Augusto Gonçalves, de 24 anos, casado com a sua irmã, Miltis, para uma aventura. Irem de Cessna, de Fernandópolis, até a Bolívia, em Santa Cruz de La Sierra. Seria uma aventura de 1.370 quilômetros por rota aérea. O avião deles era um Cessna 140, de matrícula Papa Papa Delta Oscar Oscar, fabricado em 1946 e com velocidade de cruzeiro de 174 quilômetros por hora. Com o ímpeto da aventura e da juventude, e ainda contra os desejos de todos os familiares, partiram sem um planejamento muito adequado para esse tipo de aventura. A autonomia do Cessna não permitia chegar até lá. Então, os planos eram de pousar em Corumbá e, em seguida, levar um galão de gasolina dentro do avião e pousar em algum lugar num ponto curvo de uma ferrovia já próximo de Santa Cruz. É preciso lembrar que não haviam aerovias, sinais de rádio, nem GPS nessa época para auxiliar os pilotos. Os voos eram feitos de maneira visual, com mapas e calculadoras para determinar a posição do avião. Mas só que os fortes ventos de agosto tiraram muito o avião da rota e atrasaram muito o avanço. E, de repente, os dois se viram com apenas 10 minutos de combustível e apenas mata fechada embaixo deles, a própria selva amazônica. Milton localizou, então, uma clareira onde parecia possível o pouso e já estava perto do pôr do sol. Em breve, tudo seria escuridão. E, então, no dia 29 de agosto de 1960, uma segunda-feira às 5h15, o pouso ocorreu na clareira, forrado de cipós e grama alto e pedaços de galhos de árvores. Dentro do Césninha havia apenas uma garrafa de guaraná e um sanduíche. nada mais para comer. Nem uma faca, nem um canivete, apenas as malas de viagem. Em um mapa de rotas e revistas, Milton começou a escrever um diário. Com a primeira noite caindo, dormiram dentro do avião fazendo planos para o dia seguinte. Abastecer o avião, sair e encontrar água. A sede no primeiro dia já castigava os dois. Começa agora a narração de angústia e sofrimento da família em confronto com os militares e a burocracia brasileira e dos jovens tentando sobreviver nesse ambiente. Com a demora sem notícias, o pai do Milton entra em contato com a FAB para iniciar as buscas ao avião, mas recebe apenas negativas e um jogo de empurra-empurra entre o SAR do Rio de Janeiro e o SAR de São Paulo. Eles nem queriam acreditar que o avião tinha desaparecido e recebiam notícias falsas de que o avião tinha pousado em Santa Cruz de La Sierra. Lá na clareira, com um galão de combustível, Milton e Augusto abasteceram o Cessna e tentaram decolar. Mas os cipós e aquela grama alta atrapalharam e não conseguiam atingir a velocidade para decolar. Tentaram de novo e não conseguiram. Decidiram então esperar um vento melhor. Quando ventos fortes começaram a aparecer, o Milton decidiu ir sozinho para decolar mais leve e finalmente ele conseguiu. Fez um voo de 23 minutos procurando um local onde pudesse pousar ou tivesse um riacho, água, alguma coisa. Mas com receio de se perder, retornou e pousou na clareira novamente. No dia seguinte, Milton decolou de novo e não encontrou nada além de floresta. Os dias passam e o desespero também. A sede estava rachando os lábios e deixava a garganta deles em fogo. Um homem pode viver aí uns 30 dias sem comer, mas não consegue viver mais do que 7 dias sem água. Milton escreveu então no diário. Faz 124 horas que não comemos nem bebemos água. Temos falado a toda hora que se sairmos dessa em nossa casa nunca há de faltar na geladeira principalmente água mas também toda a qualidade de refrescos com muita fartura. Já devemos ter emagrecido uns 8 quilos cada um. Nesse momento faça um apelo Deus tem de piedade de nós. Precisamos ver novamente nossas famílias. Dia após dia eles escutam barulhos de avião passando lá por cima daquela clareira e eles acham que estão procurando por eles. mas esses aviões nunca se aproximam. O Milton escreve que não sente fome mas que a sede é torturante. Apesar disso escreve cardápios numa revista feminina. Por exemplo terça-feira salada mista arroz bife camarão agrega arroz de forno. Tentam sair do local mas a mata fechada e cheia de espinhos e a falta de uma faca ou um canivete não os deixa ir muito mais longe do que 200 metros afastado do avião. Encontram uma espécie de cacto que tem um sabor amargo e um pouco de umidade e tentam beber o que dá na verdade mastigar aquele cacto que é quase nada. Os dias se arrastam não chove e eles não conseguem encontrar água. Durante o dia faz muito calor o que aumenta a sede e a noite faz muito frio e por causa disso eles não conseguem dormir direito dentro de uma cabine apertada no avião. Na terça-feira 6 de setembro de 1960 Milton escreve no diário Sonhei muito com água essa noite já tentei beber urina mas não foi possível tem sabor de sal amargo o Augusto desesperou-se e tomou uma garrafa de gasolina como se fosse água ele passou muito mal a noite variou muito eu vou morrer Milton no dia seguinte ele escreve sobre a independência do Brasil e anota se fizer o calor que fez ontem à tarde não resistiremos ao dia de hoje faz nove dias que não comemos nada e não bebemos água como se acabam as ilusões de um homem hoje para mim um litro de água que é a coisa mais barata que nós temos vale mais do que todo o dinheiro do mundo e um prato de arroz e feijão não tem dinheiro que pague mais tarde ele anotou a lápis a tarde fez muito calor o Augusto está delirando muito creio que não resistirá hoje 22 e 30 Augusto faleceu meu cunhado deixou-me só que desespero meu Deus o corpo do cunhado estava embaixo da asa do avião Milton agora sentia ainda mais a solidão e o desespero daquele abandono e o pensamento de que seria o próximo a morrer escreveu um testamento para a esposa e a família minha querida e dedicada esposa mãe de meus filhos primeiramente peço que me perdoe pelos maus momentos que eu te fiz passar eu vejo agora que tudo não passa de ilusão o que vale mais no mundo é a água a comida de todo dia e o carinho da nossa querida esposa e filhos saiba que você foi o único amor da minha vida e não duvides porque é um morimbundo quem está falando nunca deixes ninguém passar sede pois é a pior coisa do mundo quiser apenas ter mais uma chance para mostrar o filho bom que eu poderia ser pois fui bem castigado e já vejo a vida por um outro prisma completamente diferente beijos a meus pais e meus irmãos e ele nomeia todos eles rezem por nós eu do céu se Deus quiser estarei velando por vocês do pai marido e filho desesperado Milton Terra Verde na quinta-feira dia 8 de setembro a primeira chuva aconteceu de madrugada e Milton conseguiu beber um pouco de água que escorria pela asa do avião ele anotou no diário pena que o Augusto não resistiu talvez ele se salvasse a chuva parou às 11 horas da manhã deu para beber bastante e juntar 8 litros dentro de uma lata o que eu farei com o corpo de Augusto meu Deus eu não tenho como enterrá-lo pobre cunhado grande amigo aqui na civilização o pai de Milton continua o calvário implorando pela FAB para iniciar a busca e nada consegue os dias se arrastam e o Milton escreve como é difícil racionar a água quando se tem sede e dias de calor intermináveis reclama de como pode a aviação estar tão desorganizada que um avião some e ninguém vai procurar fala que tenta pegar o sereno que cai à noite com as roupas e torcer para acumular um copo de água mas só dá meio copo e se preocupa com o corpo do cunhado que depois de 3 dias entrará em decomposição e ele nada pode fazer e dia após dia o Milton vai enfraquecendo e não aparece o socorro todos os dias às 6 da manhã e às 6 da tarde ele reza a Ave Maria pedindo para que seja encontrado os dias não mudam e todos os dias ele escreve no diário com o desespero da família e a busca por informações vem mais um golpe você acha que fake news é um assunto novo da nossa época? pois saiu publicado em jornais que os dois rapazes haviam roubado um Cessna e tentado fugir para Bolívia e que a polícia estava à procura deles os jornalistas da época nem se deram ao trabalho de averiguar que o avião era do próprio Milton Terra Verde ainda hoje a maioria não averiga as grandes notícias Milton continuou seu calvário e no dia 1º de outubro 32 dias depois do pouso na clareira anotou no diário não estou mais aguentando de sede hoje não resisti tapei o nariz e bebi uma garrafinha de urina que misturei com um pouco de água velva e um pouquinho de gasolina eu bebi como se fosse laranjada a noite bebi outra vez água velva para quem não sabe é loção de barbear no dia 5 de outubro ele anota 38 dias de sede fome e solidão eu rezo muito e tenho esperança que papai venha logo em diversos trechos do diário dele ele escreve que sabe que o pai está à procura deles e pede para que ele chegue logo e o pai sendo empurrado pelo serviço de salvamento entre rio e são paulo entre a burocracia de rio e são paulo um empurrando o outro e no meio uma outra fake news aparece os jornais publicam que o salvamento não vai à procura porque o avião fazia contrabando de cocaína entre a bolívia e o brasil enquanto nenhuma autoridade quis dar início às buscas do avião desaparecido a polícia iniciou as investigações de contrabando no mesmo dia levantando todos os antecedentes de milton e augusto depois de tanto brigar com o serviço de salvamento da fab no rio e em são paulo ele ficou sabendo que eles tinham avistado o avião depois de voltar de uma missão de salvamento de um avião americano que tinha desaparecido no peru o pai de milton não entendia porque a vida do filho dele era menos importante do que a do avião americano ele estava lutando há dias por uma busca e nunca o atenderam e agora tinha visto o avião e anotaram as coordenadas o pai de milton então alugou um avião e um piloto para ele mesmo e fazer as buscas entre corumbá e santa cruz e aí ele descobriu que as coordenadas que o pessoal da fab tinha passado para o salvamento estavam erradas e não localizaram o céssimo de milton durante todo esse tempo milton ainda estava vivo definhava sem ter ideia de que o seu pai passava por calvário semelhante junto à corrupção do DAC e à burocracia governamental e ao serviço de empurra-empurra de busca e salvamento da fab no dia 16 de outubro 49 dias depois do pouso milton escreve que conseguiu capturar um cagado ou um jabuti quebrou o casco e comeu um pedaço de carne crua e sem sal mas que fez bem para ele a luta pela sobrevivência continuava sábado 5 de novembro esta manhã choveu daria para ter recolhido uns 10 litros de água mas estou sem forças até para recolher o precioso líquido eu consegui apenas 2 litros com muito esforço papai espera o senhor amanhã o serviço de busca e salvamento da fab tinha localizado o Cessna no dia 2 de dezembro mas somente no dia 21 de dezembro mandou os aviões para o local para fazer o resgate finalmente conseguiram pousar na clareira com um helicóptero os militares viram o corpo em decomposição de augusto embaixo da asa com a cabeça apoiada em uma mala dentro do avião estava milton com a cabeça apoiada nas mãos como se estivesse dormindo nos pés do milton os papéis escritos durante todo o martírio o capitão da fab levantou o mapa e leu domingo 6 de novembro hoje faz 70 dias que eu sofro aqui minhas forças se acabaram por completo minhas carnes e minhas reservas de energia se esgotaram minha pele está ficando roxa creio que está chegando o fim lutei e sofri muito para resistir mas tudo tem seu dia na música Rio Preto de Luto de Tião Carreiro e Pardinho tem um trecho que retrata as mortes de Milton e Augusto hoje a antiga avenida 6 em São José do Rio Preto se chama Milton Terra Verde e as peregrinações aos túmulos dos rapazes no cemitério Ercília são constantes e as pessoas deixam copos de água sobre os túmulos o João Amaro do Museu da TAM que agora está fechado recebeu autorização da família para retirar o Papa Papa Delta Oscar Oscar do local onde ele estava lá na clareira e foi exposto no Museu da TAM Museu Asa de um Sonho com o diorama montado exatamente da mesma maneira em que o avião foi encontrado 40 anos depois o avião ainda pertence à família sabia que ainda teve mais tragédia nessa família? em setembro de 2009 um novo acontecimento aéreo se abateu sobre Miltis que é a irmã do Milton Terra Verde e viúva do Augusto que faleceu na clareira um Corisco Turbo matrícula Papatango Romeu Yank Charlie que ia de São José dos Campos para São José do Rio Preto colidiu com um morro morreram no acidente a irmã do Milton Terra Verde a Miriam Terra Verde e o filho do segundo casamento da Miltis o Raimundo Verde que tinha comprado o avião escondido da mãe que não queria nenhum filho pilotando aviões que não fosse de carreira por causa do trauma de tudo o que aconteceu na vida deles a gente poderia argumentar tudo sobre o acidente mas a história é triste por si só houve uma luta pela sobrevivência num dos lugares mais inóspitos do planeta nos anos 60 houve um descaso dos militares na época tanto do SAR quanto do DAC SAR é serviço de busca e salvamento houve descaso da imprensa sendo que apenas o jornal Última Hora auxiliou nas buscas e deu apoio à família houve a negligência em não planejar melhor essa viagem a resposta talvez esteja nesse próprio livro o diário da morte de Milton Terra Verde que as edições já estão esgotadas e foi escrito pelo tio dele Walter Dias que participou das buscas com todas as anotações do diário do Milton o Milton era imprudente com a aviação ele fazia acrobacias com os aviões sem licença ele voava baixo demais para impressionar as namoradas e certa vez chegou a atingir um fio de alta tensão com a bequilha do Cessna a ponto de cogitarem cancelar o brevê dele antes tivessem cancelado espero que vocês tenham gostado de conhecer essa triste história de aviação deixem os seus comentários aí pensem sobre o valor da água para a gente um grande abraço e até o próximo voo e até o próximo voo e até o próximo voo